Rua México com a Pinheiro Machado, totalmente recapeada. Bairro Lagoa, nunca vi o asfalto. Rua Padre Chiquinho, bairro nobre da capital. As máquinas aqui trabalham a todo vapor. Rua Crato, muitas pessoas não conseguem sequer sair das casas com tanta lama. Imploram pelo um pouquinho de cascalho. Pelo menos, jogue uma carrada de cascalho que nós aqui moradores vemos espalhar na enxada. Faça isso. Getúlio Vargas, o asfalto aqui está sendo colocado em cima de um outro asfalto. Para tampar os poucos buracos. Bairro Lagoinha, cheia de buracos e nada, nenhuma borra de asfalto. Nesta rua, por exemplo, no centro da cidade, onde receberá recapeamento, a gente nota que quase não há buracos. E que o asfalto aqui, provavelmente, duraria alguns anos. Já aqui nos bairros, há anos, os moradores imploram pelo asfalto. Nesta rua aqui, por exemplo, está praticamente intransitável. E olha só, alguns moradores daqui já acabaram indo embora. Nos bairros, a vida desses moradores é reclamar, com a falta de asfalto e buracos nas ruas. O problema, segundo eles, é antigo. E não tem recebido a devida atenção das autoridades. Quando eu chego dos médicos, durante a semana, que essa água está lá na mamoré até aqui, eu tenho que entrar de lá até aqui, para poder chegar aqui. Você está entendendo? Para terminar de viver com a minha família aqui. Então, e se eu não venho, eles ficam aí sozinhos. Então, eu prefiro entrar na água de lá até aqui para chegar. Enquanto nada é feito, para esta gente dos bairros mais afastados do centro da cidade, o que falta é asfalto e sobra lama. Nos terrenos, falta limpeza e sobra o mato alto. E o que é pior, com bastante lixo. E o que é pior, com bastante lixo.